Fala Tricolada, Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, vídeo de análise jogador por jogador, vou na nota aí para esse time do Fluminense, meu amigo, preocupante a situação do Fluminense no campeonato, tem uma sequência bem complicada pela frente, depois tem o Atlético Paranaense, Flamengo, Santos, Ceará, uma pedreira atrás da outra, jogos fora de casa, o único jogo em casa nessa sequência é contra o Flamengo no Maracanã e o Fluminense não tem melhor, o Fluminense joga da mesma forma desde o campeonato carioca, já coisa repetitiva, a gente fala isso todos os jogos, meio de campo estéreo, que não tem um armador, não tem um cara para construir as jogadas, pontas servindo como secretários de laterais, com dificuldade de fazer suas ações ofensivas e buscar o centroavante na área, isso ocasiona o isolamento do centroavante, sai Fred e entra a bobadilha como você viu hoje, o isolamento continua, então não é só mudança de peça, é um aposentado, bota um mais jovem, não, não é só isso, é o esquema tático viciado do Roger, que passou para o Marcão e o Marcão deu continuidade num deserto de ideias, um time que não tem variações táticas, um time que não tem lateral direito decente e lateral esquerdo idem, só uma negação no apoio e na parte defensiva pior ainda, então são os mesmos defeitos do Roger Machado, e para piorar a gente tem um treinador que é um estagiário, está ali para tapar buraco, nos outros trabalhos do Marcão ele pegou o trabalho do treinador que saiu e deu continuidade, deu aquela falsa esperança de que ele entendia um pouco do assunto, agora que ele pegou um zero do Roger Machado, zero trabalho, zero futebol, zero esquema tático e deram na mão do Marcão, que o Marcão teve que mostrar sua cara, agora Marcão vai lá, faz teu nome, Marcão não sabe fazer o nome dele, Marcão está mostrando nesse trabalho do Fluminense, que ele é um treinador que serve muito bem para um Bangu, para um Volta Redonda, para um Nova Cidade, para um Cabofriense, Friburguense, time pequeno, o tamanho do Fluminense não serve, não serve, sentado no sofá, na arquibancada ou em qualquer lugar, qualquer torcedor que não tenha feito aquele cursinho lá em Teresópolis, da CBF, de treinador que o Marcão fez, consegue enxergar que o Danilo Marcelo não serve nem para animador de vestiário, terceiro reserva do Botafogo que o Fluminense contratou e brigou com o Cruzeiro para ele não ir para lá, o senhor Danilo Barcelos, e o Marcão não consegue enxergar isso na beirada do campo, o Marcão na beirada do campo não consegue enxergar que o Iago está matando o meio de campo do Fluminense, e que ele deu a responsabilidade do Iago de fazer a construção das jogadas, e isso explica muito porque o centroavante sofre nesse esquema tático, e o pior, você tem centroavantes estáticos, paradões, e você não faz nenhuma variação para mudar isso, não coloca o John Kennedy, colocou hoje aos 22 minutos de jogo, depois, aos 38, ele desmontou essa flexibilidade que ele deu na função do centroavante, quando ele entrou com o John Kennedy no lugar do Bobadilha, ele destruiu colocando o Abel e deslocando o John Kennedy para o lado do campo, matando o futebol do garoto, então o treinador tem dificuldade para ler o jogo, e a gente está na mão desse treinador até dezembro, não estamos mais na Copa do Brasil, não estamos mais na Libertadores, e nem estamos disputando Sul-Americana, é só o Campeonato Brasileiro, e o Fluminense está chegando em outubro, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e o Fluminense não tem uma variação tática, é 4-3-3 contra Fortaleza, Atlético-EMS e Corinthians, não importa o adversário, é o mesmo modo de jogo, três volantes, ninguém para criar o jogo, centroavante estático lá na área, os bons jogadores ficam no banco de reserva ou nem são relacionados, hoje o absurdo de três goleiros na relação, três zagueiros no banco de reserva, o senhor Wellington sempre com cadeira cativa no banco, o senhor Luca também ocupando vaga no banco de reservas, é o mesmo esquema, é a mesma forma de jogar, entra fulano, sai ciclano, e não há modificação nenhuma, porque o treinador é o escudo do presidente, é o cara certo para escalar o jogador Duran, na lateral esquerda, é o cara ideal para isso, mas a gente, que é um pouquinho mais exigente, outros não são tão exigentes assim, a gente que é treinador de nível de Muricy, de Tele Santana, nível Parreira, a gente está acostumado a treinador grande, que represente a camisa do Fluminense, o Fluminense é muito grande para estar entregue na mão de um estagiário, para estar entregue na mão de um tapa-buraco, que tem dificuldade para ler o jogo, não é possível que eu, você, nós, tricolores, consigamos enxergar melhor o jogo do que um homem, que está lá na beirada do campo, gritando, vai, 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 pega, 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 aí é triste, aí é pequenar demais o Fluminense. Falei demais, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos dar nota para os jogadores, começando pelo Marcos Felipe, Marcos Felipe trabalhou, o Roger Guedes tem uma dificuldade tremenda com a zaga do Fluminense, os meias não conseguiram criar nada, o Corinthians não jogou bem, o Fluminense conseguiu perder, Renato Augusto foi mal, Juliano foi mal, Roger Guedes também, o William saiu logo no começo do jogo, então o Marcos Felipe não teve trabalho, eu vou dar uma nota 5 para ele, Samuel Xavier, amigo, é uma enganação, não acerta um cruzamento, não se apresenta, é omisso, é omisso na maior parte do jogo, parece que o Samuel Xavier está jogando, está nem aí para o resultado, fraco na marcação e péssimo no apoio, nota 3 para o Samuel Xavier, tinha épocas que a coisa era difícil para o Fluminense, mas pelo menos um dos laterais era bom de bola, esse ano os dois são horríveis, 3 para o Samuel Xavier, Nino e David Braz, firmes na marcação, anularam o Roger Guedes, o Roger Guedes teve dificuldade para jogar ali por dentro, Renato Augusto e o Juliano também, eles conseguiram minar as ações ofensivas da equipe do Corinthians, boa atuação do Nino e do Braz, vou dar nota 6 para o Nino e 6 para o David Braz, aí o Danilo Barcelos, o cara faz um cruzamento lá do outro lado, bola alta, ele ao invés de ficar lá na posição dele e impedir a chegada de quem vem por trás, fechando, ele vai e me fecha junto com o David Braz e o Nino na marcação, deixando um buraco para quem vem de trás, é esperado, o primeiro tempo ele tomou um cartão amarelo bobo, ficou discutindo com o árbitro, é um estabanado, só sabe marcar fazendo falta, eu falei na transmissão, na live, tiro o Danilo Barcelos, acho que ele vai arrumar uma expulsão no segundo tempo, pior, fez uma cagada dele, cagada repetitiva, porque a maioria dos jogos, o Fluminense toma gol sempre pelo lado dele, nas costas dele, e hoje se repetiu, o que que falta o Danilo Barcelos fazer de errado, para que ele seja afastado, ou ir para o banco de reservas, o que que falta, o que é necessário, porque tem vaia da torcida, tem atuação ruim, o camarada é vaiado desde os 10 minutos de jogo, e o cara é titular, porque é animador de palco, nota 2 aí para o Danilo Barcelos, André, é o dono do meio de campo da volância, arma o jogo, marca bem, é o único no meio de campo do Fluminense, que consegue apresentar alguma coisa de decente, nota 6 para o André, craque, Nonato, muito mal, ele saiu aos 31 minutos para a entrada do Martinelli, e jogou os 45 minutos do primeiro tempo, um primeiro tempo ruim, e no segundo tempo, a gente ainda teve que aturar o Nonato, até os 31 minutos do segundo tempo, foi dose para o Mamute, nota 3 para o Nonato, não vale a pena, tanto dinheiro para contratar esse jogador, no fim do empréstimo, Iago, um horror, falaram que ele é o camisa 10, que ele é o armador do jogo, como é que pode, o cara é todo duro, só tem transpiração, corrida, carrinho, o cara não consegue dominar uma bola, sabe construir uma jogada, quando ele tenta um passe mais longo, e joga a bola lá no peito do Gandula, meu Deus, ainda bota 20 nas costas do homem dele, só serve para andar de fusca, e fazer propaganda de camisa, nota 2, Caio Paulista, Caio Paulista, renovou, oito, a minha esposa até falou na live, pô, se o Caio Paulista custou 8 milhões, 50%, a metade dele foi 8 milhões, será que esse homem vale 16 milhões, com esse futebol que ele joga, ou só serviu a renovação de contrato dele, ou a compra dos 50% dele, para encher o bolso do Eduardo Urano, porque futebol, meu amigo, desde que ele renovou, está ruim de aturar, ele perdeu um gol sozinho, ele e o goleiro, o Cássio já é grande, ele chuta em cima do Cássio, tenta tirar, bota num canto, bota no outro, chuta em cima, amor de Deus, o cara que vai ganhar, para ser comprado, por 8 milhões de reais, não pode perder um gol desse, nota 3 aí para o Caio Paulista, saiu aos 38 minutos, para a entrada do Abel Hernandes, Bobadilha, é um problema do Fred, pelo menos o Bobadilha, consegue ter uma mobilidade, um pouco a mais do que o Fred, perdeu um gol no primeiro tempo, ele chutou de fora da área, depois ele saiu aos 22 minutos do segundo tempo, para a entrada do John Kennedy, acho que o John Kennedy, deveria ter entrado, já no intervalo, porque no primeiro tempo, o Bobadilha não conseguiu jogar, pelos problemas que eu já enumerei aqui, meio de campo, e jogadas pelo lado de campo, que o central avante acaba sendo um pouco municiado, nota 4, por Bobadilha, Luiz Henrique, aquela oscilação do Luiz Henrique, tem um jogo que ele arrebenta, faz gol, pinta os canecos, e tem outros que ele, não acerta nada, hoje foi o dia que ele não acertou praticamente, nada, algumas jogadas, tentativas, em velocidade, acabou saindo, aos 22, para a entrada do John Lares, acho também que poderia ter saído no intervalo, vou dar uma nota 4, também, para o Luiz Henrique, que não esteve bem, tem que parar de oscilar o Luiz Henrique, não tem uma regularidade, que é melhor, para o Fluminense, porque o Fluminense, só tem essas válvulas de escape, pelo lado do campo, se o Caio Paulista está mal, o Luiz Henrique também, não tem futebol, no Fluminense, não tem variação tática, John Lares, entrou no segundo tempo, saiu o Luiz Henrique, John Lares entrou, aos 22 do segundo tempo, assumiu a responsabilidade, em alguns lances, pecou a bola, vem aqui atrás, parte para cima do zagueiro, tentou alguns passes, pelo menos, não se intimidou, e tentou fazer algo de diferente, porque na hora que ele entrou, e o John Kennedy também, o Fluminense sofreu o gol do Corinthians, entrou num cenário muito ruim, tanto ele, como o John Kennedy, vou dar uma nota 5, aí por o John Lares, nota 5, também vai entrar, vai receber o John Kennedy, que entrou no lugar do Bobatilha, também aos 22 minutos do segundo tempo, o John Kennedy tentou tabelas, procurou o lance, mesma coisa do John Lares, não se intimidou, e tentou ajudar, e fazer algo de diferente, e dar mais movimentação, só teve a sequência dele quebrada, foi quando o Abel Hernandes, entrou para fazer de cone, ali no, na grande área do Corinthians, aí o John Kennedy, foi deslocado para o lado do campo, e acabou o futebol dele ali, aí ele teve mais dificuldade, eu acho que o John Kennedy tem que ter liberdade, para cair pelos lados direitos, esquerdo, e confundir a marcação, quando entrou o Abel, acabou com o futebol dele, nota 5 aí, por John Kennedy, Casares, Casares entrou no lugar do Iago, para tentar organizar o meio de campo, o John Lares entrou um pouquinho mais ali pela esquerda, mas o John Lares não para quieto, ele vem no meio, vai pelo lado do campo, já o Casares se posicionou ali na intermediária, para tentar enfiar a bola, para algum atacante, para tentar algo diferente, e conseguiu uma ou duas bolas, pelo menos não se omitiu, mas mesmo assim, entrou aos 31 minutos de jogo, muito pouco tempo, vai receber uma nota 4, Martinelli é a mesma coisa, entrou no lugar do Nonato, para tentar facilitar essa troca de passe, vindo de trás para frente, eu acho que o Martinelli não tem, não pode ser reserva do Nonato, Nonato não pode ser titular, quando você tem um garoto da base, que é um ativo do clube, com a qualidade que o Martinelli tem, mesmo o Martinelli não estando nos seus melhores dias, nas suas melhores fases, entre Nonato e Martinelli, ainda acho que o Martinelli, os dois atuando mal, tanto o Nonato como o Martinelli, eu acho que o Martinelli está à frente do Nonato, vou dar uma nota 4 aí para o Martinelli, espero que ele volte a ser titular, principalmente no lugar do Nonato, precisa ter mais paciência com o jogador da base, não dar tanta preferência para um jogador, que já mostrou que não vale a pena, no caso do Nonato, vale a pena o investimento dele no fim do empréstimo, porque o valor é muito alto, e o futebol não é isso tudo, para merecer esse dinheiro todo, só quem vai se beneficiar nisso aí é o Inter, e o Abel, o Abel entrou aos 38 minutos, no lugar do Caio Paulista, nem tocar na bola tocou, o camarada entra numa situação dessa, com 38 minutos, numa posição em que a bola não chega nunca, pode ser Fred ou pode ser Bobadinho, ainda bota o Abel, que tem dificuldade para dominar uma bola, não vou dar nota para o Abel, ficar devendo para o Abel aí não é justo, e o Marcão é isso tudo que eu falei, é o somatório do vídeo, é a nota do Marcão, nota 2 para o Marcão, não está à altura do Fluminense Futebol Clube, não tem condições de ser treinador do Fluminense, ou o Mário corrige um erro, na minha opinião o Mário cometeu, de não investir no Campeonato Brasileiro, e você começa a investir no Campeonato Brasileiro, trazendo um bom treinador, um Gugize que você começa a ganhar um campeonato com um bom goleiro, um bom time começa por um bom goleiro, na minha opinião não, começa com um grande treinador, um treinador que junte o grupo, una o grupo, que faça esse time jogar por ele, e que entenda suas ordens e o respeite, e que sabe, que olha para o treinador e vê que esse treinador é um campeão, e que vai levar ele ao título, como aconteceu com o Parreira, campeão do mundo, como aconteceu com o Muricy, campeoníssimo, Pelé Santana, então o jogador do Fluminense olha para o Marcão e vê o que? Um estagiário. Então é isso aí rapaziada, deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, aguardo vocês para os próximos vídeos, estou indo nessa. Fui! Um estagiário!